Pessoal, mais uma partida Antônio e Vinicius Vinicius e Antônio Direto do Bar do Pé de Manga Canal Sinuque do Recanto Pessoal que curte o nosso canal Descreva, compartilhe É o canal Sinuque do Recanto, direto do Bar do Pé de Manga É o canal Sinuque do Recanto Sinuque do Recanto, direto do Bar do Pé de Manga Antônio e Vinicius Vinicius e Antônio A vez de Antônio jogar A jogada é de Antônio Não matou, mas deixou na boca Preparou Agora é a vez do Vinicius Vamos ver o que ele vai fazer Vai descolar uma bola Procurou de escolar Tentar dar uma sinuque, mas não deu Tentou ele ter uma bola ali Tentou ele ter uma bola ali Tentou ele ter arriscou, mas pulou a bola dele Mas deixou o Vinicius em situação meio complicada Deixou o Vinicius em situação meio complicada Não tem uma bola ali Tentou ele ter uma bola ali Tentou ele ter uma bola ali Tentou ele ter uma bola ali é o 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